Salve salve amigos, hoje o dia não está bom para pesca, muito vento, chuva, e claro, eu vou pescar. Eu vou pescar hoje no meu secret point, é um pontinho secreto que eu tenho, que sempre quando eu vou lá, eu consigo pelo menos pegar um Bess. Apesar das condições climáticas hoje serem as piores possíveis, eu e vocês, claro, juntos, iremos tentar capturar algum Bess. Música Eita pessoal, eita pessoal, eita pessoal, eita pessoal, vai para fora da água cara, calma. Eita Bessão galera, eita pessoal, olha aí, olha que Bessão bonito, olha que Bessão bonito. Música 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 Meu Deus, aí galerinha, olha aí, olha aí, o mesmo dia tá no Rui, mas a gente consegue pegar a vés. Vem, eu tô aqui no Jane Stone Reserva, é isso aí, o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.